Olá, minhas irmãs, minhas irmãs, seja bem-vindo. Seja louvado Jesus Cristo para sempre, seja louvado. TV Cantólico Oficial traz para você o segundo dia da novena a São João Paulo II. Segundo dia da novena, começamos a ser nós o sinal da cruz, o sinal da Santa Cruz, Leão de Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Hoje, vamos falar verdade. Segundo dia, verdade. Ninguém pode ditar a outro a sua própria verdade. A verdade vence por seu próprio poder. Impor seus próprios pontos de vista torna as relações interprensuais piores, dando origem a disputas e decisões. Assim, uma das condições para manter a paz no mundo é ter respeito à liberdade de consciência dos outros, mesmo que eles pensam de maneira muito diferente de nós. Verdade é a luz de inteligência humana. Se deste a juventude a mente humana procura conhecer a realidade nas suas várias dimissões, faz isto a fim de possuir a verdade para viver a verdade. Tal é a estrutura do espírito humano. A fome da verdade é a sua expiração e a expressão fundamental. Cristo diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Das palavras do Evangelho Estas certamente estão entre as mais importantes Elas se referem na verdade ao homem todo Explicam a base sobre a qual são construídas a partir de dentro na dimensão do espírito humano A dignidade e a grandeza Próprias do homem O conhecimento que liberta o homem Não depende apenas da instrução Mesmo que seja na faculdade Também o poder possui um analfabeto Mas neste instrução como conhecimento sintemêntico Sintemêntico da realidade Deve servir a essa dignidade e gradeza Portanto, deveria servir a verdade Deste campo às palavras de Cristo Conhecereis a verdade E a verdade E a verdade vos libertará Venha ser uma verdade Congênito E a verdade E a verdade deve ser Deve servir para a liberdade Os jovens também têm que Espontâneo desejo de liberdade O que significa ser livre? O que significa ser livre? Significa saber usar a nossa liberdade Na verdade Na verdade Ser verdadeiramente livre Ser verdadeiramente livre Não significa de forma alguma Fazer tudo aquilo que me agrada Ou que eu queria fazer A liberdade verdadeira livre Significa usar a própria liberdade Para aquilo que é responsável Ser um homem para os outros Carta aos apocalípticos Carta aos apocalípticos Carta aos apocalípticos Carta apocalípticos Desculpa aí Do Papa João Paulo II Aos jovens do mundo Ocasiões do ano Internacional da juventude 1985 Oremos Deus Nosso Pai Diante da igreja Da inter-seiro milênio Se abre Um V V Uma V Um V Um Se abre Um V V Vasto O Oceano Vasto Oceano De Cretos Cretos De Nosso Mundo Contemporâneo Crendo Crendo Em Vós Colocando A minha Esperança Em Cristo Desejo Imitá-lo Experimitar O O Milagre De uma Pesca Abundante Vinde Vinde Em Auxílio De Todas As Crias Todos Cristões Da Da Nossa Geração Para Nos Lançamos Nossas Profundezes Da Verdade Do Bem E Da Beleza Fazei Do Nosso Santo Padre João Paulo Segundo Ou Por O Patrono Da Nossa Evangelização Da Nova Evangelização E Por Suas Intenções Concedemos Esta Graça Por Cristo Nosso Senhor Faça Seu Medido Do Segundo Dia Da Novena A São João Paulo Segundo Amém Rezemos O Pai Nosso Uma Ave Maria E Glória ao Pai Pai Nosso Que Está No Céu Sanficar Vosso Nome Venha A Nosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso Cada Dia Hoje Perdoai As Nossas O Pesas Assim Como Nós Perdoamos Terminido E Não Deixe Cair Em Tentação Mais Vais Do Mal Amém Ave Maria Chega Para o Espírito Ao Fruto Vossa Pente Jesus Santa Maria Mãe Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Príncipe Agora Sempre Amém Ladainha De São João Paulo Segundo Rez Existe Comigo Repita Cada Focação Senhor Tende Piedade De Nós Senhor Tende Piedade De Nós Jesus Cristo Tende Piedade De Nós Jesus Cristo Tende Piedade De Nós Senhor Tende Piedade De Nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Deus Pai Dos Céus Tende Piedade De Nós Deus Filho Redentor Do Mundo Tende Piedade De Nós Deus Espírito Santo Tende Piedade De Nós Santíssima Trindade Que Açores Um Só Deus Tende Piedade De Nós Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós São João Paulo Segundo Rogai Por Nós Perfeito Discípulo De Cristo De Rogai Por Nós Cone Cone Geren Generosamente Dado Em Os Dons Do Espírito Santo Rogai Por Grande Apóstolo Do Divino Do Divino A Divina Misericórdia Rogai Por Nós Fiel Filho De Maria Rogai Por Nós Totalmente Dedicado A Mãe De Deus Rogai Por Nós Perseverante Pregador Do Evangelho Rogai Por Nós Papa Peregrino Rogai Por Nós Papa Do Milênio Rogai Por Nós Modelo De Dirigência Rogai Por Nós Modelo Dos Sacerdotes Rogai Por Nós Que Extra Estes Forças Da Eucaristia Rogai Por Nós Homem Incaçável Da Oração Rogai Por Nós Aumente Amante Do Rosário Rogai Por Nós Força Força Que Duvidam De Sua Fé Rogai Por Nós Que Desejastes Unir Todos Aqueles Que Creem Em Cristo Rogai Por Nós Confessor Dos Pecadores Rogai Por Nós De Revençou da vida desde a concepção até a morte natural, rogai por nós. Que recordaste pelo dom da paternidade para o infantil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofridores, rogai por nós. Que valorosamente supostaste vossa dor, rogai por nós. Semeador de divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação polonesa, rogai por nós. Brilho da Santa Igreja, rogai por nós. Para que possamos ser felizes e imitadores de Cristo. rogai por nós. Rogai por nós. Para que possamos ser fontes com o poder do Espírito Santo. Rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus. Rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias. Rogai por nós. Para que possamos saber perdoar. Rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento. Rogai por nós. Para que não sucupamos a cultura da morte. Rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatemos as várias coisas. tentações. Rogai por nós. Para que interceda e nos obtenha a graça de uma morte feliz. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai no Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvindo o Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende perdade de nós. Rogai por nós. São João Paulo II. Para que possamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs. Estamos reunidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Que Deus te ilumine. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.